Oi negrinhas, tudo bem? Vamos falar sobre os benefícios do mel no cabelo? Então bora! Pra começar precisamos saber que o mel é super nutritivo. Ele tem quase a metade dos aminoácidos e contém vitamina B, C, D e E. Ele ajuda a tratar os cabelos porosos, elásticos e quebradiços. E ainda ajuda no crescimento capilar, você acredita? Se usar no couro cabeludo, ele impede a queda do cabelo. Agora a Salon Line vai e migria os produtos cheios de mel dentro, gente. E se não bastasse o mel ainda bota coco dentro. Eu não aguento. Essa linha que eu tenho, o shampoo, condicionador e claro, gente, o creme de pentear que também tem em outras embalagens e em outras versões. Vem comigo que a gente vai usar esse trem agora. Bom, o shampoo dessa linha é super perolado e rende bastante porque ele espalha bem. O mel é bom pro couro cabeludo, pois deixa o couro cabeludo super limpinho. Não esquece que auxilia no crescimento, hein? O cheiro é maravilhoso. Já o condicionador, ao mesmo tempo que desembarassa, ele nutre super o cabelo. Deixando bem macio, meu cabelo ficou muito, muito, muito fácil de desembarassar. Se você passar bem nas pontas, vai dar a impressão de pontas recém cortadas. Sabe quando a gente acaba de voltar ao salão e tá sem pontinha nenhuma? Eu amo o produto que dá essa sensação. Além da proteção térmica, tá? A lua secadora, a lua difusor. Pra quem usa bastante, é ótimo. Hora de desembarassar esse cabelo, né? O creme de pentear, gente, é maravilhoso. Particularmente, ele me lembrou muito a minha infância. Deixa super fácil desembarassar o cabelo, sabe? O resultado foi incrível. Esse creme promete abaixar o cabelo. Mas, se você passar um pouco menos, vai conseguir controlar até onde você mais gosta. Meu cabelo encolheu demais, de tanto que cacheou. Esse creme de pentear, gente, ele tem bastante óleo. Por isso que brilhou tanto e deu a impressão de um pouco mais molhado o cabelinho, sabe? As crespas que vão amar esse creme de pentear, sério. Os cabelos crespos são um pouquinho mais ressecados que os cacheados e ondulados. Por isso eles precisam de mais óleo. Então, gente, todos os cremes, na verdade, da SOS Cachos, são ótimos pro cabelo das crespas. E esse de mel aí tem tudo pra dar bom aí nesse teu cabelo, nega. No meu eu amei. Próxima vez eu vou usar um pouquinho menos quantidade pra dar um pouquinho mais de volume. Mas ele ficou muito bom. Eu adorei. Bom, negrinhas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Avelinha ele aqui, ó. Clicando em gostei. Comenta aqui o que vocês acharam. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.